Itatiaia, torcedor do Galo, curioso aqui, Cláudio, com relação a essa questão envolvendo a SAF do Atlético, qual novidade você tem para o ouvinte da Itatiaia, para o torcedor atleticano? Olha, Romano, nas últimas horas, nós apuramos que a SAF do Atlético está caminhando bem, principalmente para a venda de ações da SAF do Atlético. Nós já trouxemos aqui em primeira mão na Itatiaia a informação de que um fundo de investimentos norte-americano está à frente para comprar 50% mais uma ação. Aí tem a preferência, vai ser majoritário, o Atlético vai ficar com uma parte, o Clube Atlético Mineiro, e uma outra parte, Família Menin, o Atlético tem uma dívida e ela vai ser revertida em percentual da SAF. E isso aí está muito adiantado para que aconteça até o início do ano que vem. O que a gente apurou? Naquela história do Atlético virar SAF ainda este ano, isso pode não acontecer. Por quê? Tem que ter uma votação no Conselho Deliberativo do clube. E inicialmente, a ideia era fazer essa votação ainda este ano, porque tinha uma regra na CBF para a troca dos contratos. Quando você vira SAF, o clube tem que tirar todos aqueles contratos dos atletas que estão vinculados ao Clube Atlético Mineiro para colocar todos eles para o Clube Atlético Mineiro SAF. E isso tinha uma regra que só poderia acontecer na virada do ano. Essa regra foi flexibilizada pela CBF e agora pode acontecer a qualquer momento. Então, o que o Atlético vai fazer? Como já tem uma situação avançada aí para a venda da SAF, quando a situação tiver para ser concluída, o Atlético vai lá e faz a votação no Conselho Deliberativo. Porque a ideia inicial era votar para que o Atlético tivesse 100% das ações antes da venda para algum grupo de investimentos. A regra anterior, ela dizia o seguinte, que quando você fosse mudar de razão social, por assim dizer, vamos comparar com a empresa, você só poderia fazer isso na virada do ano. Então, quando começasse em janeiro, você teria outro nome. Bragantino foi assim. Bragantino não pôde incluir o nome do seu dono até a virada do ano. No mínimo, a CBF viu que vinha pepino pela frente, porque todo mundo, você imagina, 5, 10, 20 clubes virando o SAF ao mesmo tempo e ter que transferir, além de virar o nome, transferir todos os contratos da associação para a SAF, ela acabou flexibilizando isso. Eu acho que é uma boa notícia que está trazendo o Cláudio para o Galo, porque essa reunião de conselho para aprovação, de virar SAF, de venda de SAF, se ela já estiver toda pronta, o próprio conselheiro, quando for votar o projeto da SAF e tudo, ele já vai saber o investidor, já vai chegar pronto, diferentemente do que aconteceria. Olha, o Galo precisa virar SAF até o final do ano para negociar com o investidor. Aí, vira SAF para depois fechar com o investidor. Não, isso tudo pode ser otimizado. Galera, já temos aqui, chamamos os conselheiros, olha, o fundo de investimento é esse aqui, é para comprar tanto e nós precisamos virar SAF para fazer isso e isso. Fica mais claro para os conselheiros, fica melhor para o conselheiro para poder votar. Quanto mais transparência, melhor. Então, acho que, no fundo, esse adiamento, talvez, para o início do ano que vem, é bom para que o conselho do Atlético saiba de tudo, inclusive do investidor, para o Galo fazer tudo de forma transparente. E um detalhe também, né? Tudo feito a toque de caixa, a chance de dar erro é maior. É, a pressa é inimiga da perfeição, né? Agora, que isso não atrapalhe o planejamento do Atlético, né? Porque o Cuca já foi para a coletiva umas duas vezes, falar que não sabe se fica, porque não sabe se a SAF vai querer. Eu não sei se o investidor vai me querer como técnico, Então, se a coisa postergar para o ano que vem, eu acho que isso até é uma desculpa.